Música E aí galera do Megazul, meu nome é Samuca Gomes e hoje eu estou aqui em Nova Venecia Novamente no Espaço do Lucas para curtir o segundo baile malandramente com MC Martinho, MC Xandinho E uma galera aí que eu também não sei o nome e vamos aí curtir esse baile aí porque é o bicho Então se liga no que vem por aí, roda a vinheta porque agora, agora é nós E aí galera, aqui quem fala é o MC Martinho e eu também estou fechadaço com a TV Megazul Hoje o Martinho conta uma história real e a TV Megazul é sensacional Tamo junto, é o bicho É o bicho É o bicho Tô aqui com o Kito, ele da Magnata Produções e você é o Marquinho Como é que foi a ideia de fazer o segundo malandramente? Devido ao sucesso do primeiro, a galera estava pedindo muito e não tinha como E teve que ter, né? Teve que ter Fazer baile é difícil fazer baile aqui em Nova Venecia? Rapaz, não é tão difícil não, não é tão difícil não, é tão piseira, é tão piseira Vocês que fazem a organização, vocês vêm com mulher ou vocês vêm sem mulher mas vai embora com as mulheres? Mulher A patroa está aí, está aí vigiando Vocês que é organizado, Deus me caiu matando? Rapaz, não é Galo próximo, vai ter muito baile funk pela frente ainda, né? Muita ainda, vem muita coisa boa por aí O DJ Léo do N.V. Baile funk representa mesmo? Representa, representa Nova Venecia é uma cidade que está tendo muito baile funk, né? Não é só sertanejo, não é só forró Abre espaço também para outros estilos musicais como baile funk, né? Olha de tudo, Nova Venecia olha de tudo E esse Martinho aqui hoje, foca no pau, né? Martinho é o bicho Martinho, história real, né cara? Vem e apresentar com nós e mais pra frente vai vir mais baile por aí É isso aí, Magnata Produções Magnata Produções, é o bicho Toma aqui no segundo malandramente com ele a atração principal MC Martinho Martinho, como é que vai ser o Pipoco hoje? A expectativa hoje é fazer aquele show maravilhoso Botar todo mundo pro alto, botar o baile pra pegar fogo Sentir a resposta do público e vão cair pra dentro, é o bicho Sei que você começou junto com o funk Sei que está começando essa história do funk junto com outros cantores também O que que mudou do funk de lá pra cá? Olha, o funk, uma coisa que o Mr. Catra falou O funk é o único estilo musical que dá chance pra qualquer um Pode cantar bem, cantar mal, cantar mais ou menos, ser baixo, gordo, feio, bonito Dá chance pra todo mundo O que mudou? Os estilos que aumentaram Antigamente era mais rap neurótico, proibido, o melody e tal Hoje em dia tem a ousadia Não pode xingar né? Pode não, se você quiser pode ficar à vontade Hoje em dia tem a putaria aqui tudo aí O pessoal gosta muito de festa da árvore Hoje vai ser parecido não? Opa! Tô vendo que aqui tem muito espaço Muito espaço escuro Filma aqui, filma aqui, filma aqui Muito espaço no escuro Então, agora vou... Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Então... Eu acho que hoje vai ter festa na árvore E muito sapeca O que você acha do funk putaria? Ah, eu acho massa Assim, eu não tenho preconceito Porque existem vários tipos de música, não tem? O funk putaria você desce com a bunda até o chão? Danço normal Agora, complete a frase Hoje é festa na árvore Só vai quem trepa Ela tá ligada É Brasil Só vai quem trepa, Brasil Aqui é a TV Megazone da festa Malandramente MC Martinho, TV Megazone para o mundo Vamos curtir o rock Malandramente com MC Martinho Se joga Porque não é minha Mas eu vou cantar essa Malandramente A menina inocente Tamo juntão É o bicho Tem que ter esse lugar É o bicho O bicho O bicho O bicho O bicho O bicho Até o esmaldo, essa história é contorna Dois corações unidos num sentimento Mas que a ninguém é doer o seu fundamento Feijou o sofrimento e na vida louca Fui a ele cria a eleição e o amor Infelizmente, foram vítimas de briga E destruíram suas vidas Feijou com a mente, tirou fumaça Você costuma em quantos bailes funk por ano? É um monte, dois, um monte Como é que você aproveita o bailes? De boa De boa? De boa Como é que é aproveitar o bailes de boa? É sem briga, sem nada, aqui é só curtição Tudo de boa, garotada de boi, todo mundo curtindo Baile funk é baile funk, né? Rapaz, todo mundo na humildade Tranquilo, curtindo o bailes na moral Tá meca, tá suave Suave, né? Tá suave, brota e convoca Brota e convoca, tá gostosinho Curtindo aqui no baile, tô aqui com o Henrique O baiano, né? Baiano é aquele cara do Tropa de Elite, né? É isso mesmo, o bagulho é doido Não tira na cara não pra não estragar o velório? É, o bagulho é doido Esse cabelão aí, como é que foi esse estilo aí? Mano, isso aqui, o bagulho é doido mesmo, mano Tatuagem? Tatuagem, o bagulho é doido Inspirado em quem? Inspirado em ninguém não, mano E como é que é o bagulho? É doido e como? Não, o bagulho é doido e o processo é lento, parceiro É, revolução é top? Não, o bagulho é doido, é frenético, mano Gostei do seu estilo, velho Como é que é esse estilo? Esse estilo não é de funkeiro não, né? Não, é rap mesmo, hein? Rap mesmo? É, que eu curto o rap, hein? Não tem alguma coisa assim de comunidade A gente tem que vir, tá ligado? Tem uma palestra de baile funk MC Martinho aí, clássico aí do funk, não tem? Aham, é maluco Aí a gente vem também, cola junto pra fortalecer Isso é nóis É nóis então, velho Esse é o baile malandramento Você é malandramento? Claro que sou Como é que é o fluxo no baile? É bom É bom? Já beijou na boca? Já Quantas? Um Só um, só? Um, que eu não vou pegar um monte Como é que você escolhe, assim, o que você vai beijar? Não, o que aparecer, o primeiro, depois eu não pego mais nenhum O que aparecer, depois eu não pego mais nenhum É mesmo, é? Ah, o que aparecer, né? É Ah, eu apareci Como é que é o nome? J. Shake Smith, mano De onde que surgiu esse nome? Ah, eu escolhi mesmo no Facebook pra causar com as novinhas E elas gostam? Ah, ficar louca, bufando o Guaraná O que eu disse? Ficar louca, bufando o Guaraná Como é que é? Ficar louca, bufando o Guaraná Antes desse nome, era quantas mulheres? Ah, era um monte, não dá nem pra contar, não Depois com o nome, então O nome dobrou, né? Dobrou, quer que eu mandar riminha aí na resposta de B.E. Você manda fazer? Representa Então representa pra nós Representando o espaço, o Lucas J. Shake, de B.E. Mandei pras novinhas aqui Pra ela saber De qual é Se ligar na minha rima Na moral, não se acanha Ô novinha Joga a mão pro Aldo Que é só quem gosta De maconha É nóis, tá ligado? É hoje Hoje vai ser loucura total Eu não quero nem saber como é que eu vou sair daqui hoje É o seguinte É o seguinte É o seguinte Não opina Não opina Pensa ao médico comigo Que o meu estime não vale o pão O meu avião da sua equação É por isso o código não pina Não opina Não opina Pensa ao médico comigo Que o meu estime não vale o pão Não opina É o seguinte É o seguinte Você gosta de festa da árvore? Gosto, é, gosto. É? Conheço. Festa da árvore você gosta? Conheço. A música. Você gosta de ir na festa da árvore? Rapaz, gosto sim, velho. É? Olha lá, a galera trepa mesmo. Oi? A galera trepa mesmo? Trepa, velho, com vontade. Você gosta muito de festa da árvore? Não. Mentira? Não é não. Você não engana não. Você gosta de baile proibido? Gosto. Ostentação? Melody? Putaria. Gosto. Você gosta de festa da árvore? Gosto. É melhor descer na vara ou que carnavalho? Os dois. Gosto. Você prefere o divo que te pega mal ou o feio que te pega bem? O feio que te pega bem. O feio que me pega bem. A mulher não gosta de dinheiro não, né? Eu não sou desse jeito, não. Legal. Bem louco. Você gosta do divo que te pega mal ou o feio que te pega bem? O feio que me pega bem, claro. É, né? Você prefere um divo que te pega mal ou te pega bem? Te pega mal? Te pega bem? Te pega mal? Te pega bem? Te pega mal? Ou o feio que te pega bem? Feche off. Fala pra mim. Mas é ruim? Eu vim pro... Pro baile assim, trabalhando? Não. É bacana? Primeira vez você veio? Não. País, baile funk é bacana, mas você tá trabalhando, né, velho? Pô, tem que trabalhar, tem que trabalhar, né? Dá pra curtir bastante? Não, não dá pra curtir. Trabalho não tem como nem curtir, né? É, mas assim, você trabalha com a bebida, né, Matos? Deve também, não? Não, não. Só trabalho mesmo. Só trabalho mesmo? Só trabalho mesmo. Pra não ter como pegar ninguém, beber ninguém, pegar nada? Tem, não, tem não. Nem beber? Não, não. Pô, então vai lá, bom trabalho. Valeu, bom trabalho vocês também. Depois é só descansar, né? É. Não vai cansar mais? Não, descansar. Descansar mesmo? Não. Não vai cansar mais não? Não. 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 Você ficou chique com esse óculos, bacana, velho? Obrigada. Mas não, professorinha, sexo? O pessoal fala que menina que usa óculos é mais sexo? Fala. Eu não me acho. Mas os outros acham, algumas pessoas acham. Tá gostando? Demais. Amando? Dá pra gastar. Eu fiquei sabendo aí por off, assim, a nossa produção pesquisou e disse que você é um artista também, né? Que? É, eu fiquei sabendo que você é artista. Total. Você toca violão, canta, né? Rapaz, tá sabendo. É verdade? Verdade. Tô mentindo. Verdade? Verdade. O que você gosta mais de cantar? É aquilo, é música. É, né? Ah, você tem o dom? Você tem o quê? Dom. Depende. Então, complete a frase. Dom, 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 dom. Ajoelha, se prepara aí. Bate um boquete. Você é boa de boquete? Deixa eu quero. Tá gostando? Demais. Amando? Legal. Bem louco. Empolgante. Tô aqui com ele de novo, MC Xandir. E aí, galera? Diretamente de São Mateus. Boa esperança, né? Agora, aqui em Nova Veneza, né, brother? Aí tamo aí agora, junto com MC Marti, MC Melody, DJ L do N.V., Tropa Magnata Produções, entendeu? Fazendo essa festa aí bonita, como vocês podem ver, o baile tá lotado. O bagulho tá louco, né? Tá louco, né? Da primeira vez, você tá mais estiloso, cara. Cordão assim e tal, o cabelo cortadinho, bacana, todo o style, né, velho? Ué, tem que inovar sempre, né, cara? Começou ganhar dinheiro, né? Começou ganhar dinheiro, tem que inovar um pouco, né? Fazer um negócio mais animado, pá. Total. Tocar mais putaria, que as meninas mais gostam. Por que esse negócio de putaria? É porque, tipo assim, as meninas, tá ligado? Você toca uma musiquinha melosa, as meninas ficam assim, dança, mas, tá ligado? Isso é empolgação, é, pá. Aí você dança assim, coloca uma putaria, as meninas começam a requebrar até o chão, e fica suado, o negócio vai ficando doido, vai chegando pra perto do palco. Vai ser malandramente. Todo mundo aqui é malandro, que... Ah, mano. No sentido bom, né, com certeza, né, velho? Ah, com certeza. Prefere um divo que te pega mal ou um feinho que te pega bem? Depende, se for carinhoso, tá ótimo. O que que um cara precisa pra dar bem com você num baile funk? Não sei, depende do papo. E ir na rua? Depende do papo? Tá bem. Menina é difícil conquistar, não, né? Depende. Chegar fazendo serenata com violão, rola? Depende. Você é uma incógnita, né? É. Depende. Como é que vai aproveitar o baile hoje? Depende. Há muito, tem que aproveitar e beber e brazar. Chifre é bom? Não sei. Botar? Não sei. Depende. Tá certo. Como é que é a pressão? Como é que é a pegada aí? A pegada é só da pressão. E pode mandar vir cavala, porque só vai tomar. Então não toma. Você cavalga bem? Oi? Você cavalga bem? Eu? Só se uma cavala tiver pra poder ser bem montado. Mas você é cowboy, não? Oi? Você é cowboy? Eu? Não. Não, né? Não, eu sou um cavalo. Mas você gosta de cavalo? Uma cavala. Ah, é bacana. Ah, pode ser. Esse cara é doido. É. De onde que você aprendeu? De onde é que você aprende a dançar funk? Sempre de pequena. Desde cinco anos comecei. Já é o tom? É o dom? Acho que sim. Você tem o dom? Não sei. Nenhum tipo de dom? Talvez, quem sabe. Depende. Tatuagem você tem? Eu não. Graças a Deus, não. Não? Você não gosta de tatuagem? Vou fazer. Estou com planos de fazer. O que você quer fazer? Primeiramente, eu vou fazer o nome dos meus dois amigos que foram mortos, essa semana. Oi? É, dois amigos que foram mortos. E depois vou fazer algumas outras coisas. Deixei off. Ah, qual o lugar escolhido aí? As outras coisas. Ah? É sigiloso? Não. Depende. Pra mamãe? Matheus. Pra as piranhas? Peu. Pra elas. Peu, Peu. Como é que é a gastação do bairro? Peu. Pô, aí, o bagulho é divertir mesmo, velho. Dá a gastar no baile, plana sexta-feira. Aniversário da namorada. Aí, ó. Aniversário aqui. Não, marquei. Aniversário é antes aqui, ó. Quantos aninhos? Vinte. Pô, vai ser o presente? As de vinte estão dando aula. Qual que? Sexo. Qual que? Sexo. Qual que? Sexo. Esse que é o seu presente, hein? Ano de sexo. É em casa. O que você gostaria de presente hoje? Ah, só o Peu já basta. Ah, isso aqui é amor. Tem que ter amor, né? É. Eu vou fazer que eu puder na noite toda. Ah, rapaz. Mexe em óculos. Como é que é? Existem vários tipos de quadradinho, né? Isso. Sabe fazer todos? Como é que é? Quadradinho normal? Quadradinho normal. Quadradinho de quatro. Não dá pra fazer. Como é que é o de quatro? Você faz pra gente? Ah! Tá! Tá! Juliano, foca aqui. O quadradinho de quatro. Qual é o seu nome? Amanda. Quadradinho de quatro da Amanda. Pode fazer? Pode fazer. Eu adorei. Você tem o dó. Por que DJL? Oi? Por que DJL? DJ GL, pô. Porque meu nome é Galego Lois. Aí abreviou com DJ GL. É o pique. DJ GL, né? Isso aí. Não tem caô. O DJ pega muito mulher na balada ou você fica só na música? Não, eu sou casado, a mulherinha. Você é casado? Eu sou casado. E quantos anos? Dezenove. Você casou com dezenove anos, velho? Casado. Tem filho? Tem filho. Agora, assim, você curtiu muito o baile solteiro? Já curti muito o baile, hoje não conto mais não. Só do trabalho, só do trabalho. Só do trabalho e diversão. Bom meio de família? Essa parada. Trocou o baile, agora só a soveteria? Como é que é ser mulher do DJ? É bom, é ótimo. Tem muita novia que dá em cima do seu namorado, seu casado, seu marido? Tem. Como é que faz? Você nunca saiu no tapa com nenhuma delas, não, né? Oi? Você nunca saiu no tapa com uma fã do DJ, não, né? Não, eu confio no meu taco. Você é tranquila, né? Sou, tranquila. Pô, ele casou novo, dezenove anos, como é que você fez pra segurar ele? A mente, né, mano? Tem que controlar ele. Ele dá conta em casa? Dá. Show, hein, show. Dá pra comer alguém? Rapaz, que dá até que dá, né? É essa que não dá, né? Se não der também, entra na mente também, discretamente. Se não der, bate com ele. É, a ideia é essa. Hoje rola? Hoje rola. Hoje vai. Se der sopa? Rapaz, hoje não tem motel, mas tem o Corolla Prata. Ah, moleque, se joga. Rola muito pegação? Pegação? Não. Você não gosta disso, não? Não. Não, né? Você é mais tranquila também, né? Você é light? Sou light. Você dança bem? Mais ou menos. Você tem como você ensinar pra uma galera de casa como é que é que dança? Eu danço com você aqui do seu lado. Ah, não. Só eu e você. Negativo. Tá divertido? Não, eu quero não. É o bicho. É o bicho. No último, em São Mateus, no Guriri, você mandou uma rima pra nós. Hoje tem rima também? Tem, ué. Então manda pra nós? Se liga aí, parceiro. Olha, eu vou mandar pra tu. Esse é o Malandramente, segunda edição, fechado com a TV Mega Zoom. Vou mandando aqui o papo, tá ligado no sapatinho? Pra você que não tá ligado, eu sou o MC Xandinho. Fechado e com o meu parceiro, tá ligado? É segunda vez, é o baile Malandramente que chegou. Aê, se liga meu mano, escuta o que eu vou falar. É rima no improviso, o Xandinho que vai mandar. É com o Siroc, que ela se esquenta. É na onda da, que as novinhas se arrebentam. Vai, desce, vai, desce, vai, desce. Desce e na onda, vai, sobe, vai, sobe. Na onda é a TV Mega Zoom, fechado com o MC Xandinho e Magnata Produções. É isso aí galera do Mega Zoom, MC Martinho, aqui no segundo baile Malandramente, com o Magnata Produções do Nova Inés, no Espaço do Lucas. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí nesse vídeo aí, compartilha com os amigos e curta a nossa fanpage no Facebook. Facebook.com.br, TV Mega Zoom. Muito obrigado pela sua audiência e vamos curtir mais MC Martinho. Vou dar um papo, vou dar um papo que eu dei pro meu produtor ali, ali embaixo. Eu falei, não mano, vou dar um papo reto e verdadeiro. Esse baile aqui, tá parecendo até o baile do Rio de Janeiro. E tem um que vocês conhecem, não ouviu falar, se alguém é o Caldeirão. Se alguém é o Caldeirão. Pois alguém é o Caldeirão. Pois alguém é o Caldeirão. Pois alguém é o Caldeirão. Mas aqui uma mulher doido, aqui é diferente. O que é o Caldeirão é festa do Alandramente. Mas não preste atenção, todo um papo sem complexo. Não pode ter de menor esse papo. Tô um papo sem complexo. É o Atlântrico. É o Atlântrico que tá vindo, faz ganzéco. Quem é isso? Quem é isso? Eu não faço a erra. Eu falei. Eu falei. Joga. Joga. Eu falei. Eu falei. Se você tem um papo reto. Eu falei. Tchau, 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 tchau. E a gata toda bolada, com os problemas, com a batalha, 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 com os papos do futuro, e a gata toda bolada, com os problemas, com a batalha, com o espresso e que nosowino,